Assine o Estado de São Paulo, um jornal realmente completo, que além de você ficar muito bem informado, você ainda conta com os seguintes cadernos, os classificados e suplementos. Olha, caderno de economia, caderno de esportes, caderno de imóveis, caderno de empregos pra você. Olha só, aqui tem o Estadinho, no suplemento feminino, o Estadinho pra criançada, suplemento agrícola, suplemento turismo, o Caderno 2. O que você encontra, quando você compra o Estadão de domingo, você encontra no Caderno 2, você encontra a relação das lojas que foram ao ar no programa Shop Tour. Quer dizer, você compra o Estadão, fica bem informado e sai pras compras, sempre comprando por muito menos, comprando muito mais qualidade e muito mais quantidade, fazendo o seu dinheiro valer muito mais. Agora, na segunda-feira, o Estadão não sai, então você faz o seguinte, vá à banca de jornais e adquira o Jornal da Tarde, que tem vários cadernos interessantes pra você ler e ficar muito bem informado. Por exemplo, segunda-feira, você tem o Confira o Seu Dinheiro. Jornal da Tarde, converse com ele.